Me perguntaram como hoje estão do Dina Fê Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade sabe que mas tá de vál... Começa? É... Não, não, não... Não, não... Não... Não, tá balançando... Aí, satisfação família! Tá bom. Aí... Assim... Mano, sinceramente, eu acho impressionante Porque, francamente, é algo até gratificante Poder tá rimando contra você mais uma vez Sabendo que quando eu era principiante Eu sabia que você ia ser rei E sabia que você já era o príncipe antes Mas, hoje em dia, a caminhada tá sempre estreita, né? É foda! Porque essa, tipo, rima dessa embatida Porque ele falou de vida e morte O foda é que é a própria vida que tira vidas Pois a caminhada sempre tem um passinho falso Quando você percebe, mano, você pode tá de boot e de repente você tá descalço É isso, família! Aí... Eu lembro da primeira vez que eu colei E é muito gratificante sempre batalhar com você E isso geral tá vendo Da hora que você me enxergava como um príncipe antes Mas eu me enxergava como tão pequeno E quando a gente não se enxerga da forma que a gente tem que se enxergar Nada muda E vai ser sempre esse sentimento de dó Porque se eu não me achar bom Pode chegar ao mais foda e falar que eu sou bom Que eu não vou me achar melhor Eu tenho que me olhar assim Eu tenho que acordar Me olhar no espelho E falar Meu Deus, que moleque complexo Olhar pra mim E sentir orgulho do meu reflexo Mas não só a aparência E sim na essência Muito mais que hip hop Muito mais que resistência Muito mais que fazer flow Muito mais que ganhar batalha Muito mais que falar que você vai pegar no seu puço e cortar com uma navalha Muito mais que falar essas fitas De verdade Eu sinto essa dor E esse é o nosso caminho E pra que as lâminas no pulso Sejam pra arrumar o pezinho Muito barulhos pra esse round aí família Muito barulhos Corne de rimas Grite alto pra um só Barulhos pra quem gostou da cima de Big Z Diferentemente Barulhos, barulhos pro Barreto Barreto a zero E tudo que vai Volta Levanta a mão família Levanta a mão Cadê? Levanta a mão É isso mesmo Olha que bagulho lindo É que nós corre de polícia mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Atira o que separa o militar de um militante A papela chora o que? Sangue Olha isso mano De verdade Se você não tá sentindo essa força Tem algo de errado Ou tem algo certo Ou eu tô errado Ou Mano sei lá Não quero mais estar por perto Porque de verdade Não tem como não sentir esse bagulho É mais que religião mano É mais que uma oração Porque se isso for uma religião Essa batalha se torna comunhão É a Santa Ceia Pode chegar geral Rapaziada que tá aí atrás Vem ouvir as rimas Se pá minha poesia pode salvar uma vida Olha que bagulho louco mano Eu posso salvar vidas fazendo minhas linhas Mas antes de salvar a vida de quem tá me ouvindo Eu tenho que salvar a minha E é isso que me preocupa O fardo nas minhas costas Pensar Caraca, será que eu tô cego pelo meu ego? Mas o que me faz motivado E caminhar a cada dia É lembrar a cruz E os erros que eu carrego Aí Aí Mano Eu penso muito em salvar vidas Porque já salvaram a minha Então mano Por isso que eu sigo caminhando É porque eu aprendi uma parada Igual chorão Eu vou tentar salvar vidas Ou eu vou morrer tentando Porque Eu sei Como é difícil Você olhar pro espelho E não conseguir ver o reflexo da própria alma Porque hoje em dia tá foda Você querer crescer Só que no seu reflexo Você encontrar seu próprio trauma Porque Todo mundo tem a sua caminhada Onde todo mundo tem a sua jornada Eu não posso desmerecer O fardo é que Se você não consegue acreditar Como espera que os outros acreditem em você A vida realmente não vai acreditar em mim Então eu fiz o Eu fiz o seguinte mano Dividi minhas duas metades E eu mesmo me encontrei no Vale do Fim Terceiro 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 Eu sou um bagulho mano Mesmo sem beat com chuva Hoje eu tô sentindo Que tá sendo uma das melhores vibes de plateia Mano Antes de tudo Barulho pra vocês mano E quem quer ter terceiro round grita RIPPER 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 E a melhor vibe do Brasil é da batalha dos sudantes O que vocês querem ver? RIPPER 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 É por isso que eu faço questão de tirar o meu e mandar pra plateia Porque assim eu posso salvar outro Porque eu sei muito bem que as vezes você tá precisando de uma energia positiva Então realmente mas é uma questão diferente pois hoje em dia mano qualquer coisa pode ser negativa Eu também falei pra mim mesmo jurei Nunca vou mandar um papo torto Vou plantar amor nessa horta Só que eu lembrei que havia um homenzinho torto que morava numa casa torta Ele precisava ser alcançado se o papo for reto não chega nele Por isso a gente faz a rima e como essa é a rima clichê que todo mundo usa se assemelha RIPPER RIPPER Eu também queria plantar amor mas sinceramente aqui não caminha Sabe qual o problema de você querer plantar amor que nesse mundo tá cheio de erva daninha Porque... E sabe o que eu acho impressionante que eu to no caminho? É porque uns cara querem ser erva daninha mas fica puto quando a gente pega erva que é o verdinho Concordo com você irmão De verdade Na rima a gente faz um bagulho que eu não ensinei Igual você falou da erva pantera negra esqueci o nome da planta mas a planta é roxa e ela que me torna rei Quando eu engulo ela é outra ideia Por isso que a gente mostra que a gente vai até o fim Não quero falar de religião mas trouxe a salvação e o rei de judá habita em mim Aê Mano a planta te tornou um rei Mas sabe porque aqui você desanda? Só que antigamente eu não conseguia chorar Então no final das contas eu que dignifiquei a planta Porque hoje em dia minha lágrima é muito mais difícil Porque hoje em dia o meu sangue corre muito mais forte Porque eu descobri que pra você ser forte Você simplesmente tem que aprender que um dia você vai tomar um calote É igual Jesus Abram o caminho deixam que venham os pequeninos Quem deram essas crianças não plantassem maconha e se plantasse feijão no pote de danoninho Aê Mas sem maldade a gente caminha nessa estrada Quando eu era criança não era erva daninha Eu olhava pra mim e falava essa erva danada E essa aqui é a parada Só que hoje em dia você tem que ir no mundão Porque em questão de erva danada as vezes não dá nada Mas aí Sabe porque eu acho impressionante uma parada mano? Aqui que eu vou no caminho É porque as vezes o menor tem que plantar maconha Porque as vezes ele não consegue trazer nada pro ninho Foco na votação Foco na votação e grite alto pra um só Novamente Porn de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de barreto Diferentemente Diferentemente, barulhos, barulhos pro Big Z! Pra confirmar, só pra gente confirmar mesmo. É, levanta a mão e faz muito barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto! Diferentemente, levanta a mão e faz muito barulhos pras rimas do Big Z! Barreto semifinalista! Não, tá suave, satisfação não, Barreto.